Coração Radical Coração Radical Coração Radical Coração Radical Onde eu vou, onde eu fico perto de mim? Estifareço agora Um pouco estranha, eu não vou respirar Não me olhe nos olhos Estou em transe, logo vou acordar Se eu me encordo com a gilete no peito Deixa-me remar, que as bênçãos me lembram Não me olhe com essa cara de medo Eu não esqueci que não quero machucar Não quero machucar Coração é radiante Não se pernode, com o sol esmase Coração é radiante Não se pernode, com o pé continue Coração é rádio, oh rei Não se demora, se tu passou mesmo assim Coração é rádio, oh rei Não se demora, se fico perto de mim Ah, 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 yeh Ah, 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 yeh Ah, 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 yeh Ah, 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 ah 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 Obrigada.